Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal. Beleza, eita, onde é que eu estou, onde é que eu estou, que dia é hoje, cara, são? Marginal da BR-101 aqui, Parnamirim, é, Rio Grande do Norte, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021 e são 10 horas e 20 minutos, 10 horas e 20 minutos, é isso aí pessoal, beleza? Vamos adentrar aqui a BR-101, bom, para onde eu estou indo, vocês já estão vendo aí né, é, é isso aí, beleza? Beleza, um abração para a galera nova que está chegando, a galera que já está com a gente, né? Nós vamos ali a Pipa e Tibau do Sul, primeiro vocês vão ficar com Pipa, é o vídeo do Domingão e depois Tibau do Sul. Na verdade, Pipa pertence a Tibau do Sul, Pipa fica em torno de 72 km de Natal e esses percursos aqui vocês já conhecem, eu tive um vídeo aqui, agora eu volto a gravar ali quando a gente estiver se passando na cidade de São José de Mipibu e tal, e a gente vai mostrando para vocês aí o percurso até Pipa, valeu? Daqui a pouco eu volto. Show de bola pessoal, beleza? Vamos junto aí, vou mostrar para vocês aqui, eu estou vindo aqui de Panamerica, eu vim de Natal né, Panamerica, e esse aqui é o acesso à praia da Pipa. E vocês hoje vão, esse domingo né, a partir desse domingo, vão conhecer aí muita coisa de Pipa, eu tenho vídeo, já tenho vídeo aqui no canal da praia da Pipa, mais de um, mas esse vai ser mais um, preparando aí a galera que vai vir aí no final do ano aí né, Se você estiver vindo de Natal, desceu no aeroporto de Natal, eu tenho vídeo aí no canal, vou colocar aqui, vai ter um, aí vai ter card, vai ter tudo aí mostrando para vocês aí ó, vídeo de Pipa, saída do aeroporto até Pipa, se você vier de São Paulo, do Rio de Carro, você vai fazer o retorno aqui ó, vai vir por ali, entra aqui ó, Vejo o retorno ali no viaduto, pegou esse acesso aqui, aqui é a cidade de Goianinha, depois eu vou mostrar a você como é que você chega ali, é para pegar a estrada que vai para Pipa, a RN, vai para Pipa, de Baldo Sul e Pipa, beleza? E se você vier de Natal, se vier de carro ó, faz isso que eu estou fazendo aqui e não tem erro, tá bom? Eu vou dar uma paradinha ali, porque vocês sabem que eu sou um fã de comer pastel, e aqui tem um pastel maravilhoso, tipo pastel de Tangará, né? E também tem um vídeo no canal da cidade de Tangará, beleza? Vocês conhecem o canal do Lito, né? Aviões e Músicas, Lito? É, ele não fala assim, no episódio tal, tem tal coisa, pois então, para quem conhece o canal Aviões e Músicas, ele fala assim ó, isso aqui eu já falei no episódio tal, pois então eu estou falando para vocês ó, tudo que eu falar aqui para vocês, ah, cidade aí de pastel de Tangará, tem vídeo de Tangará aqui ó, no canal, é só procurar, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí, show de bola! E aí pessoal? Beleza? Se vocês gostaram aí ó, paramos aí no pastel, a comer, estou mostrando aqui para vocês aqui ó, isso aqui é o acesso para a praia da Pipa, com vocês aí ó, certo? Bora junto? Vou mostrar para vocês aqui ó, aqui é a cidade de Goianinha, tamo junto aí pessoal! Mandar uma louca ao meu amigo João, João de Belém do Pará, Belém do Pará está sempre com a gente aí, meu amigo João, meu irmão, abração meu irmão, eu vou lembrando o nome de vocês que estão sempre comigo e vou falando nos vídeos, se você prestar atenção, em vários vídeos nossos aí, a gente está falando o nome de vocês aí, todos esses últimos vídeos, estou dizendo o nome de vocês, estou dizendo o nome daquela galera que está sempre com a gente aí, certo? Meu amigo Fernando Félix, está sempre comigo também aí, todos os vídeos com a gente, junto com a gente, meu amigo Marcílio, meu amigo Antônio Carlos, já chegou no Rio, beleza Antônio Carlos? Que lembração, tamo junto aí, tamo junto sempre aí, a gente vai lembrando o nome de vocês, vai falando aí, meu amigo Gerri Adriano, sempre com a gente também, todos os vídeos aí, tudo conosco aí, beleza pessoal? A gente vai lembrando e vai falando o nome de vocês aí, meu amigo Paulo Martins, abração meu amigo, show de bola, meu amigo Wagner Dias, meu amigo Edilmar, estou aqui em Goianinha, meu amigo Edilmar, vamos por cá, minha amiga Alba Valéria, seu esposo Zezinho, também sempre com a gente aí, beleza? Meu irmão, meu amigo Ivan Nunes, sempre com a gente também, certo? Eu vou lembrando aí e vou falando, pessoal, meu amigo Cláudio Cefas, meu amigo Paulo, sempre com a gente também, a gente vai lembrando e vai falando, beleza? Tamo aqui ó, acesso aqui ó, Praia de Pipa, beleza? Mostrar pra vocês aqui o acesso pra Praia da Pipa, estamos na cidade de Goianinha, Mandei esse alô aí pra galera aí que a gente vai lembrando, né? Pra galera que tá sempre com a gente aí e a gente vai falando o nome de vocês aí, beleza? Bora aí! Aqui ó, isso aqui ó, pra mim é o melhor acesso, esse aqui ó, você pode vir por aqui, que embora aqui é o posto aqui, esse posto BR aqui, pode por ali, mas eu gosto de passar aqui pra mostrar pra vocês o acesso aqui pelo posto BR, tem outro acesso ali também, mas eu prefiro esse aqui ó, Praia de Pipa, o paraíso dos golfinhos, estamos na cidade de Goianinha e daqui a pouco eu volto com vocês, se estiver chegando lá em Pipa, mas aqui não tem erro ó, é só ir aqui ó, Praia de Pipa, 27km, tamo junto! E aí pessoal, beleza? Onde é que eu tô, onde é que eu tô aqui ó, Adriano Pescados aqui ó, E aí pessoal, aqui acesso aqui pra Pipa ó, um acesso pra Praia da Pipa aqui, você vem aqui ó, aqui você vai comer, é camarão, é camarão que força não véi? Aqui ó, já tô pegando o meu aqui ó, olha aqui ó, Muito bom, aqui é Adriano Pescados, é show! Show papai! Ei, show papai, ó, por aqui, ó lá aqui ó, você vem aqui ó, Adriano Pescados aqui o telefone, Ó, aqui é peixe, é tilápia, é dourado, Adriano, show de bola aí meu filho? Beleza! Domingo aí no canal aí ó, olha aí ó, aqui tem meca, dourado, tilápia, camarão, a galera tá todinha aqui ó, ó, aí ó, entra aí beleza? Beleza! Show de bola aí ó, vou entrar aqui pra mostrar pra galera aqui, aqui falta não viu? E de tudo pra você aqui ó, se você precisar tem, a melhor peixaria aqui de Tibau, em casa aqui, Adriano Pescados aqui, show de bola pessoal? Camarão aqui é em banda de lata, vou mostrar aqui pra galera aqui ó, ó só, esse eu garanto viu? Pode vir aí ó, aqui tem dourado, tilápia, camarão, e tem desconto né, se vier pelo canal, rouba da Rota do Sol, aí ó, pega show aí ó, aqui é fácil demais ó, aqui é o acesso pra pipa aqui ó, mas antes disso você já pega seu camarão, se você comprar lá em pipa é caro, e aqui é mais barato, aqui é outra coisa, tudo é 20% mais em conta, mais em conta do que lá em pipa, aí você já pega seu camarão aqui ó, já pega seu peixe, e aqui já se encaminha pra praia aqui de boa, beleza? Quem é? A Jarete de Vento aí, como é teu nome? Marília. Marília? Dá. É você que comanda tudo aqui? Valeu pessoal, valeu Adriano, tamo junto aí, e domingo aí no canal, Rota do Sol aí, valeu? Vamos tá lá, valeu, tamo junto aí. E aí pessoal, beleza? Tamo chegando aqui a Praia da Pipa, é, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, os links, de todos os vídeos que eu tenho, vou deixar na descrição deste vídeo aqui, a descrição, é, todos os vídeos que eu tenho vindo aqui pra pipa, os acessos, vindo do aeroporto, todos, chapadão, tudo, certo? se você tiver assinado na televisão, você vai lá no celular, pega o link, tá bom? É, hoje é revelando pipa, nós vamos mostrar a pipa, de uma maneira bem legal pra vocês, tá bom? É, tamo chegando aqui ó, no acesso, eu não fui ali pelo chapadão, porque eu tenho vídeo no canal, já, pelo chapadão, tá bom? Então vamos chegar aí pessoal, beleza? aqui ó, a direita, Cibaúma, eu tenho vídeo no canal, já mostrando acesso aqui pra Cibaúma, e tal, e pra Barra do Cunhaú, ok pessoal? É, pessoal, dá um recadinho pra vocês aí, não posso esquecer, já está se encerrando, vocês estão assistindo esse domingo, né? É, via 28, né? Está se encerrando esse mês aí, e eu estou participando do Jogo da Barba, Jogo da Barba é uma iniciativa dos youtubers caminhoneiros, estradeiros, que todos os anos se reúnem, né? Pra ajudar uma instituição, e esse ano, é, a campanha está sendo pra ajudar o lar de idosos, Maria Tereza de Lamarta, certo pessoal? É, que fica em Vilena, Rondônia, aqui na descrição do vídeo tem todos os dados, é, do lar Maria Tereza de Lamarta, é, o Pix, pra vocês ajudarem, a conta, tá bom? E, o que é o Jogo da Barba? O Jogo da Barba é um jogo, é um, uma campanha também, de conscientização, desse mês, Novembro Azul, né? Que é o combate ao câncer da próstata, certo? Nós homens temos que nos prevenir, né? Fazer o exame, né? Tá bom? Então, é, se juntou, né? Essa iniciativa, Jogo da Barba, e aí, prevenção do câncer da próstata, próstata, e ajudar a instituição, e esse ano, o lar Maria Tereza de Lamarta, tá? E por que é Jogo da Barba? Porque durante o mês de Novembro, nós que participamos dessa campanha, é, os youtubers, caminhoneiros, estradeiros, é, não fazemos a barba, né? É algo simbólico, A gente não faz a barba, e esse valor que nós iríamos usar, pra comprar, gilete, né? O presto ao barba, ou ir ao barbeiro, a gente economiza, e, é, pra fazer essa contribuição, tá bom? E como é que a mulher, pode contribuir? Não indo ao salão, né? Esse dinheiro que vai gastar, com as unhas, né? Com o cabelo, também ajudar, tá bom pessoal? Conto com vocês, é como eu, sempre digo nos meus vídeos, eu não tenho inscritos, eu tenho, amigos, e amigos, contam com outros, outros amigos, né? Falar em amigo, mandar um abraço, pro meu amigo Paulinho, Paulinho de Vera Cruz, deu tudo certo, graças a Deus, Paulinho, só deu, Deus é maravilhoso, né Paulinho? Valeu meu irmão, tamo junto aí, tamo chegando aqui, a Praia da Pipa, e, vamos mostrar pra vocês aí, Pipa, e como eu falei, né? Tem bastante vídeo de Pipa aí no canal, só procurar aí, olha aí, Praia da Pipa, show de bola, Bem-vindo a Pipa, Pipa é o show aqui de Nardugando Norte, né? É uma das praias, é a praia mais badalada, eu creio, é, do Nardugando Norte, né pessoal? Beleza? Então a gente aqui hoje vai dar uma voltinha por Pipa, vocês vão ver lugares que ainda não viram aqui, pelo menos, no canal Robson na Alta do Sol, né? Vocês vão poder curtir, acho que vai ter um evento aqui, vamos preparando shows, os eventos aí, né? Beleza? Então vamos embora, vamos dar uma voltinha aqui por Pipa. A entrada aqui de Pipa, sexta-feira, meio-dia e vinte, tá tranquilo, sossegado, e boa. Vamos embora. Tchau. 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 Pessoal, a ideia desse vídeo, perdão, eu não faço assim, não vai ser um vlog, nós vamos mostrar algumas coisas e tal, mas a ideia desse vídeo aqui, é mostrar pra vocês, é, as possibilidades de você ficar aqui em Pipa, locais pra ficar, e eu vou, tô com a câmera no carro, né, gravando, e nós vamos rodar um pouquinho por Pipa. Eu tenho outros vídeos em Pipa, como já falei mais uma vez, não sendo repetitivo, mas tá aí, vou deixar a descrição aí, que mostra locais pra você ficar aqui em Pipa, almoçar e tal. A minha ideia hoje aqui com esse vídeo, é pra que vocês vejam a movimentação, e como funciona, né, é o dia a dia aqui em Pipa, tá bom? A ideia do vídeo, pessoal, é, Revelando Pipa, eu tenho um vídeo chamado, Revelando Parnamirim, 1 e 2, e ficou muito legal, um vídeo, acho que de 2019, ou até 2019, ou até 2018, já tem um vídeo, e é um dos vídeos mais vistos do canal, se você clicar no YouTube aí, procurando a cidade de Parnamirim, acho que o vídeo Revelando Parnamirim, acho que é o vídeo mais visto, né, mais acessado, certo? Então, é, então a ideia nossa, é fazer o mesmo aqui, mostrar pra vocês, é, Pipa, na sua essência, né? Aqui, ó, albergue, hostel, né, possibilidades aqui, a gente vai, indo aqui um pouco mais, pra dentro da Pipa, né, da Praia da Pipa, pra gente ver possibilidades, de hospedagem aí, pra vocês, é, talvez com preços mais acessíveis, né, e é, um pouco mais distante, assim, da praia, mais distante em termos, né, porque você tá de carro e tal, distante em termos, né, eu não tô ganhando nada, dessas pousadas não, pousada Lua Nova, charmosa, vou deixar, ver se eu pego o contato aqui, vou deixar, mas Lua Nova, charmosa, temos vagas aqui, pousada Maturi, aqui, ó, parece que tem preços bons, vou ver se a gente consegue colocar aqui, na descrição, depois aí, ver se eu consigo, se não, vocês só procurarem aí, pousada Maturi, um pouquinho mais dentro aqui de pipa, e provavelmente com preços muito bons, e próximo ali às praias, né, certo? Bora! aqui também tem muita casa que você pode alugar pra, eu não sei como é que fala, aí, AMB, MB, não sei bem como é que fala esse negócio aí, mas enfim, esse negócio aí desse aplicativo, tem bastante casas, possibilidades pra você, alugar aqui, né, certo? e aí você procura que tem bastante preços mais caros, preços mais baratos, né, certo, pessoal? aqui, só lua, restaurante, é tipo um shoppezinho, aquele calorão, né, do nosso nordeste, lindo e maravilhoso, olha, aqui tem passeios a cavalo, poxa, muita coisa boa, olha pessoal, eu sou o Potiguar com muito amor, de coração, sou um Potiguar apaixonado pela minha terra, amo o nordeste, amo o meu nordeste aí, pousada morada dos ventos, vamos subir aqui, mais uma opção aqui, pousada morada dos ventos, possibilidade pra você, ó, alugar, vir pra aqui, pra pipa, ó, eu sou apaixonado pelo meu nordeste, o nordeste maravilhoso e abençoado, é bonitão, o nordeste é bonito, caramba, o nordeste é bonito, viu, e aí, mandar um alô, um abração pra meu sobrinho, Gustavo, Gustavinho, Gustavo Laporta, tá sempre comigo também, Gustavinho, aquele abraço, meu sobrinho, ser do coração, tamo aqui pertinho, Gustavo, tô aqui na pipa aí, Gustavo tá lá em Barra do Cunhaú, bora conhecer aqui um pouquinho, marque pra dentro, o pessoal só mostra mais a vocês as praias, né, e eu tenho vídeo que vai mostrar as praias, então a gente vai mostrar aqui pra vocês, marque pra dentro aqui, aqui as possibilidades de aluguel, de pousada, de casas pra alugar, beleza? aqui, pessoal, chaléis, lua cheia, possibilidade de chalé pra você, Vila Ventura, nós estamos nos adentrando, inside pipa, estamos nos adentrando aqui em pipa, pra vocês verem aqui, pra vocês verem aqui, as possibilidades de pipa, estamos entrando em pipa, dá pra dentro de pipa, é, o pessoal só mostra as praias, e a gente não, a gente vai entrando, a gente vai desbravando, desbravando pipa, acho que devia ser, desbravando pipa, né Rodrigo? Raíssa tá aqui, sim, Raíssa, Raíssa não deu, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, e aí Rodrigo, também, boa madrugada, a gente tá entrando, a gente tá entrando, pessoal, a gente tá entrando, aqui eu nunca vi não, eu tô entrando, tô entrando, tô entrando, tô entrando, tô entrando, vamos embora, vamos embora, vamos embora juntos, vocês vão comigo, hein, eita, Robson, tem coragem, então, é, nós temos possibilidades aqui pra vocês, ó, aqui ó, tem diárias aqui, a noção da gente vai sair, mas em algum lugar, nós vamos sair, a gente não sair, a gente volta, então é, estamos voltando, porque não tem saída, mas eu tô mostrando pra vocês, aqui são casos que provavelmente, serve pra alugar, né, mostrando as possibilidades aqui de pipa, um vídeo diferente, mas vocês não vão ficar sem praia não, daqui a pouco vocês vão ver praia aí, e no final do vídeo, deixar pro final ou no meio, Raíssa, como é que vai ser? Vamos ver como é que a gente vai entrar aí, daqui a pouco vocês vão ter novidades, vocês vão ver as novidades aí, no canal aí, pra 2022, e já pra dezembro, agora já, Raíssa, já? Já, a partir de dezembro, vocês vão ter novidades no canal, daqui a pouco vocês vão ficar com, uma chamadinha aí, um recadinho da Raíssa, sobre as novidades no canal, Robson na Rota do Sol, você que me acompanha, você que é meu amigo, me segue aí no canal, e vai vir aqui pra Natal, aqui pro Rio Grande do Norte, segura aí, daqui a pouco eu volto, continuando aí com vocês, as possibilidades aqui da pipa, Certo pessoal, vamos lá, o Teco do Pirata, eita, show de bola aí, o Teco do Pirata, vídeo diferente, o pessoal só mostra mais pipa, parte das praias, que nós estamos mostrando aqui, dentro de pipa, como é que a galera vive, como é que você, quem é pra cá, não quiser ficar numa pousada, você pode alugar uma casa por aqui, enfim, galera que quer passear de quadriciclo, inclusive pessoal, é uma notícia bem concorrida aí, né, aconteceu a notícia, a gente fala daí, que um rapaz é turista, né, caiu aqui das falésias, né, num quadriciclo, então pessoal, eu gostaria de pedir isso pra vocês, aqui no canal, você que vem pra pipa, que vem aqui visitar, as praias aqui do Rio Grande do Norte, as nossas praias, é, pipa, ela tem muita falésia, eu vou mostrar pra vocês, tem vídeo no canal que mostra, mas eu vou mostrar ainda nesse vídeo aqui, vou mostrar ali as falésias, e o perigo é muito grande, então o pessoal não conhece, desconhece, e adentra, fica muito próximo ali, da beiradazinha das falésias, e o risco é muito grande pessoal, é muito alto, e o perigo de um acidente, é muito grande, entendeu, então você vem pra cá, é pra se divertir, é pra você aproveitar, é pra você curtir, levar boas lembranças, né, então tome bastante cuidado com você, com seus familiares, que vai alugar um quadriciclo, ou que vai vir no seu veículo mesmo, ou alugar um carro, e vai vir aqui pra pipa, tome bastante cuidado, quando você chegar perto das falésias, não fique próximo ali, a borda, tá bom, daqui a pouco eu volto aqui com vocês, pra mostrar pra vocês aqui, as falésias, tá bom, aqui pessoal, estamos chegando aqui, ó, chapadão de pipa, e aí o que acontece, né, a galera aqui, é, vem de quadriciclo, é o que eu tava falando pra vocês, geralmente vem um pessoal junto, né, um instrutor e tal, mas as vezes a galera exagera um pouquinho, né, quer chegar um pouco mais próximo, ó pessoal, aí pessoal, beleza, é, como eu tava falando pra vocês, procure tomar o maior cuidado, quando você vier, certo, é, direcione seu veículo, de frente aqui pras dunas, tô aqui no chapadão, e vou descer pra mostrar pra vocês aqui, um erro grave, o pessoal vem pra cá, e coloca o carro ali na beiradinha do chapadão, do abismo, ou moto, seu veículo, não coloque, direcione seu veículo, como eu tô fazendo aqui, pra ali, de frente aqui pra saída, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, olha só, um erro grave ali, entendeu, o pessoal coloca o carro na beiradinha ali do abismo, ó só, entendeu, então assim, eu não sei se tá ventando muito, se tá barulho, mas olha só, procure colocar seu carro direcionado, ó, pra lá, ó, certo, pra sair daqui o chapadão, ó, então, tinha um outro veículo também, que tava ali praticamente na beiradinha ali, ó, beleza, tamo junto aí, ó, o chapadão pra vocês aqui, ó, tamo de barba, tamo participando do jogo da barba, durante esse mês de novembro, ajuda aí, pessoal, colabora, tamo junto aí, se você puder ajudar, tá bom, tá aí o pix, tá aí o número da conta, pra vocês acharem, lar de idosos, Maria Tereza Lamar, vamos apresentar agora a novidade, olha aqui a novidade, mostrar aqui, mostrar pra vocês, agora mostra aí, mostra aí, é, ó, olha aqui a outra novidade no canal, olha aí, olha aí, chaveiro, para que a Raíssa que ia apresentar, né, ela me passou pra mim apresentar, olha aqui, aqui, ó, aqui ó, vocês já tão vendo aqui, vocês já viram aqui no Rotinha, né, ó, aí aqui ó, o seguinte, quem vier agora no mês de dezembro, vier pra Natal, quem vier pro Rio Grande do Norte, Panamera, e me encontrar por aí, pelas estradas, ou por aí, tá aqui no Rotinha, ó, ou tô num gol, vai ficar mais difícil, eu tô num gol, eu tô nesse aqui, mas mais provavelmente no Rotinha, aí você encontrar comigo, você vai levar de brinde esse chaveiro, e de onde é que vem esse chaveiro? Isso é uma parceria, parceria com, com? Memory Polaroids, ó, deixa aqui o Instagram, ó, vocês vão ver aqui, ó, que parceria show, Memory Polaroids, acho que vocês já viram aí nos meus vídeos, né, a gente colocava a propaganda aí do Memory Polaroids, vocês conhecem a Isla, sabe, eu já ouvi falar da Isla, já no canal, tem até vídeo com a Isla, aniversário da Isla, a Isla tem uma empresa de design, e a gente fez uma parceria, e ela faz pra mim esses chaveiros, camisetas, ela vai abrir, e tem uma surpresinha atrás, segura aqui, segura aqui a Raíssa, vai, e ó, e é o seguinte pessoal, não só chaveiro, a Isla faz chaveiro, camiseta, boné, ela ainda não faz não, mas chaveiro, camiseta, ela providencia, e quem sabe faz ao vivo, é ao vivo é assim mesmo, tá vendo? é ao vivo, o negócio é show, né? uma embalagem qualquer, não, olha só, e atrás, o que é que tá escrito aqui atrás, ó, Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 23, versículo 1, pessoal, você que tem canal também, quer começar um canal, ou tem um canal, quer dar um brinde, ó, procura aí, olha só, a Raíssa vai mostrar aqui, mais uma vez aqui, ó, vou deixar aqui o Insta, vai ficar o Insta, na descrição, vamos deixar a propaganda aí, Memory Polaroids, valeu Isla, é show, quem vier para Natal, quem me encontrar, vai receber um desse, valeu? bora voltar para o vídeo agora, volta para o vídeo agora, show! E aí pessoal, beleza? Mais um pouquinho de pipa para vocês aqui, adentrando aqui, os caminhos de pipa, para vocês verem aí, ó, beleza? As ruas apertadinhas, as ruas apertadas aqui da pipa, vocês já viram aí, um pouquinho de praia do Chapadão, né? E aí ó, mais um pouquinho aqui, das ruas da pipa, para vocês, é um vídeo que mostra, a pipa na, na sua essência, vamos dizer assim, né? Não é só praia, né? A gente mostra a praia, e mostra também, os locais para você ficar, só os acessos, recepção aqui, ó, mais um lugar para ficar, pipa parque, vários locais aqui, solar, água, pipa Brasil, casa das gaivotas, rua das gaivotas aí, beleza? Essa é a ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar, essa parte de pipa aí, que é para o pessoal, não mostra geralmente, solar, pipa aí para vocês, ó, e vamos lá, e aí galera, daqui a pouco vai ter um pouquinho, mais de praia aí, para vocês verem, tá bom? E vamos embora, casa amarela aqui, café da manhã, possibilidade aqui, para vocês verem, tomar café aqui, show de bola aqui, é galera, esse vídeo, merece quantos likes, hein? Olha para mim, você acha que merece quantos likes? Sinceramente, um vídeo desse, eu via na televisão, eu via no celular, eu via, e saia dando like, se você gostar, gostando do vídeo, curta, compartilha, comenta, é que eu sempre digo, eu não tenho inscritos, eu tenho amigos, e amigos comentam no canal, né? Amigos falam com amigos, né? Comentam, né? Olha só pessoal, que show de bola aqui, ó, hein? Que show! Alguém mostra para vocês, essa aqui em pipa, hein? Algum carro vlog, mostra para vocês, essa parte aqui? É! Barulhinho aí, né? Descendo aqui, só na... Isso aqui é a noite, hein pessoal? Bomba! É! Pessoal! Só aqui, ó! É isso aí pessoal, espero que vocês estejam curtindo bastante, e se divirtam! Eu vou fazer um vídeo pro canal, Aí eu quero só estacionar uma filmada lá e voltar O senhor vai divulgar a nossa praia, né? Vou, vou Na frente daquele branco ali, aí tá liberado pro senhor Beleza, valeu Vamos me ajudar aqui? Não, isso aqui vai pro Brasil todo E aí se você quiser aparecer, pode dar o toque pra você também Tá, tá Valeu? Tem um carro branco, viu? Tá bom E aí pessoal, beleza? Estacionamos aqui, ó Beleza? Praia do centro E vambora aqui, ó Vamos junto aqui, vamos por aqui, é melhor, né pessoal? Ó Pipa pra vocês aí Vambora Tranquilo, beleza, meu filho? Beleza 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 Isso aí pessoal, é pipa pra vocês aí, nesse domingão aí É o vídeo domingão, espero que vocês estejam gostando aí Tá mostrando um pouquinho de pipa diferente, né? E pra não deixar ficar sem praia, né? Pra vocês aqui, ó Vou mostrar também praia pra vocês Isso aqui é a praia do centro de pipa Aqui, ó Vai ficar legal pra ficar aqui, ó Vamos ver aí Beleza? Vambora É isso aí Pipa pra vocês aí, ó Pipa pra vocês, nesse domingão aí, ó É isso aí As palestras ali, ó Passeio de lancha, gravou os fofinhos Tudo de bola Passeio aí, ó Pode procurar você aí Paulinho Procura o Paulinho, querendo dar um passeio de lancha Aí, ó Olha lá galera, quer passear de lancha, procura o Paulinho aqui, ó Tá indo agora Agora ele tá falando aí, ó Chegou aqui, ó Pegou o Caixangá aqui, ó Aí você pede o Paulinho ali Essa vai dar um passeio aí Beleza, pessoal? É isso aí Pipa pra vocês nesse domingão Tá bom? Daqui a pouco a gente volta de um outro local aqui de Pipa pra vocês É isso aí É isso aí Tchau, tchau E é isso aí pessoal, a gente vai encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui em Pipa As dunas aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E a gente vai encerrar com o Salmo 23 Que Deus abençoe bastante vocês nesta semana Seja uma semana de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos Que Deus proteja cada vez mais a vida de vocês Salmo 23 O Senhor é meu pastor, nada me faltará O Senhor é meu pastor, nada me faltará Espero que vocês tenham gostado E fiquem com esse vídeo E próximo vídeo aí, próximo domingo Praia de Tibau, beleza? Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus